Três melancias de massas diferentes foram pesadas duas a duas em uma balança que mostrou medidas de 13, 17 e 20 quilos. A medida em quilos que essa balança mostrará, se as três melancias forem pesadas juntas, será... Aí você... Meu Deus! Cara, eu vou botar aqui que eu tenho três melancias, A, B e C. Se eu somar duas a duas, eu vou pegar aqui que A mais B é 13, somar dois a dois é isso, você tem as melancias A, A, B e C. Aí você vai somar o A com B, A mais B é 13, você vai somar o A com B, o A com C. A mais C é 17, você vai somar o B com C, B mais C é 20. Por que eu não estou me preocupando quem é a maior e quem é a menor? Porque ele quer, na real, a soma das três, então ele não quer uma específica, então eu não preciso me preocupar. Ele quer saber se as três forem somadas juntas, ele quer A mais B mais C. Aí você... Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Filho, aí entra o método, né? Tem um mega bizu aqui. Qual é o bizu? Soma todo mundo. Sempre que você tiver três elementos, A, B, C, e soma dois a dois deles, você soma todas eles, soma todas as equações. Vai somar A mais A, 2A, mais B mais B, 2B, mais C mais C, 2C. Igual a essa soma aqui que vai dar 60, né? 60 não, 50. Perdão, aqui vai dar 20, 30, 50. 50 KG é a soma disso daí. Agora, ele quer A mais B mais C, cara. É só eu dividir geral aqui por dois, que eu vou ter A mais B mais C. Acabou. Olha que lindo. 2A dividido por A dá A, 2B por B dá B, 2C por C, por dois dá... 2A dividido por dois dá A, 2B dividido por dois dá B, 2C dividido por dois dá C, e 20 por dois dá 25. Acabou. Fez a questão em uma linha. Meu Deus! É sempre assim, Renato? Só toda vez que seguir isso. Qual é o gabarito letra A, Marco V da vitória? Pegou a visão? Você pode fazer isso sempre. Você tem três elementos, A, B e C. E você tem a soma deles, 2A2. O que você faz? Você soma todos eles, e divide por dois. Vai cair ali, cara. Já cai na soma dos três. Acabou, não precisa se estressar. Zero trauma, sem sofrimento. Valeu, maravilha!